Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Ela queria terminar comigo, agora terminou E a vida seguiu, papo que mudou tudo na minha vida Onde tu queria, hoje conseguiu ir O mundão girou, tempo ruim pra só, agora quer voltar Só porque tô contando nas folhas, várias na minha bota, você quer me dar? Vai tomar no cu pra lá, você não vale real Vai tomar no cu pra lá, você não vale real Tu que terminou, agora se fudeu E se for você, só dou pau e tchau E se for você, só dou pau e tchau E se for você, só dou pau e tchau Ela queria terminar comigo, agora terminou E a vida seguiu Papo que mudou tudo na minha vida Onde tu queria, hoje conseguiu ir O mundão girou, tempo ruim pra só, agora quer voltar Só porque tô contando nas folhas, várias na minha bota, você quer me dar? Vai tomar no cu pra lá, você não vale real Vai tomar no cu pra lá, você não vale real Tu que terminou, agora se fudeu E se for você, só dou pau e tchau E se for você, só dou pau e tchau